Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu troco a vocês o vídeo para falarmos o que ficará de fora do FIFA 21. Vídeo semelhante a que eu trouxe no ano passado, porém a lista de hoje estará muito mais completa e bem mais extensa. Então não vou me prolongar muito, não vou enrolar. Já deixa o seu gostei aqui abaixo. Também se você é novo, seja bem-vindo e se inscreve aqui no canal, porque eu irei trazer todas as informações que for saindo até o FIFA 21 ser lançado. Mesmo após ser lançado, eu irei continuar trazendo tudo o que virá através de suas atualizações. Então se você quer saber tudo o que virá de novo nesse novo game da EA Sports, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho. Então sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom, pessoal, antes do aviso, me sigam no meu Instagram, está aparecendo na tela. Vão lá e me sigam, que eu sempre lá estou adiantando as informações que irão sair aqui no canal. Vocês sempre conferem primeiro lá. Então vão lá e me sigam, está aqui na descrição, está aparecendo na tela, arroba manuelbaoficial. E vamos aqui começar a nossa lista falando sobre tudo o que ficará de fora do FIFA e vamos começar pelo óbvio. O que todo mundo já sabia, porém não queriam aceitar. Sim, quanto ao campeonato brasileiro. Bom, anos anteriores, como no FIFA 20, por exemplo, ainda tínhamos uma liga destinada aos times brasileiros. Mesmo que não tivessem seus jogadores licenciados e tudo mais, tínhamos uma liga do Brasil. E esse ano nem isso vai acontecer, né galera? Simplesmente os times brasileiros foram movidos para o resto do mundo e a liga do Brasil, que separava-se em todas as equipes que aqui no Brasil habitavam, infelizmente foi excluída. Então não teremos mais liga do Brasil de forma alguma. Todos os times estarão presentes no resto do mundo. Eles podem falar, ah, Manuela, não terá campeonato brasileiro, mas de menos, não terá os jogadores, mas pelo menos os times estarão. Sim, galera. Até então temos alguns times que estarão confirmados, como o Palmeiras já apareceu inclusive no FIFA 21 através de suas betas. Outros times também que conforme jogam o campeonato brasileiro, mais equipes como Flamengo, Corinthians e São Paulo também não irão aparecer de forma alguma no game. Porque renovaram nesse ano o contrato de exclusividade que eles têm com a Konami. Então no PES 2021 eles seguem também de forma exclusiva no próximo Pro Evolution Soccer e estarão sim de fora completamente do FIFA 21. Além do campeonato brasileiro estar de fora também, a Liga Italiana Série B também não estará mais presente, galera. Porque a própria EA Sports optou por retirar por completo a Liga do Game. A Liga da segunda divisão, vocês estão não entendendo errado, né, cara? É a segunda divisão que eu me refiro. Quanto à primeira ainda sim estará disponível, porém a segunda divisão da Liga Italiana foi retirada. Nós não sabíamos até então o porquê, mas pelo que tivemos acesso nessas últimas semanas, a própria EA Sports optou sim por retirar a Liga do Game. Tais ligas também é a Liga Colombiana, galera, que retornou ao Pro Evolution Soccer e aparentemente de forma exclusiva. Então sim, a Liga Colombiana, a Betplay de maior, está sim exclusiva no Pro Evolution Soccer e foi retirada por completa do FIFA 21. E então é estranho, né, cara? Sem Liga Colombiana, sem Liga Brasileira, mas ainda assim com a Libertadores, vai ser estranho jogar esse campeonato com tão poucos times do continente. Outra liga também que segue exclusiva do PES nos próximos anos, que ficará de fora do FIFA 21. Mas algumas pessoas podem falar, ah, uma Liga sem muito nome, sem muito conhecimento, não vai fazer muita diferença, que é a Liga Russa. Se vocês falarem que a Liga Russa não tem bons times, não tem bons jogadores que lá atuam, vocês estão mentindo, né, cara? Porque a Liga Russa tem muitos bons jogadores que lá estão jogando e muitos times que sempre estão jogando a Champions League todos os anos. Então é uma fortíssima liga que infelizmente não estará presente no FIFA 21. E agora vamos falar sobre estádios. Sim, muitos estádios também não apareceram no FIFA, galera, por incrível, que pareçam estádios muito populares da galera. Não estarão aparecendo no próximo FIFA, no próximo game da EA Sports. E vamos começar pelo óbvio. Claro, no figura no FIFA desde a versão 2017, é o Camp Nou. Sim, estádio do Barcelona, um dos estádios mais famosos do mundo, não estará aparecendo no FIFA 21. Por ser, é claro, exclusivo da Konami, a equipe do Barcelona irá aparecer com todos os seus jogadores, todos sempre sendo licenciados, porém o seu estádio não estará lá. Outros estádios também é o do Bayern de Munique, a Allianz Arena, estádio belíssimo, um dos melhores estádios do mundo, na minha opinião, também não estará no FIFA 21. O estádio também da Juventus, sim, galera, Juventus Stadium, eu não sei se é Juventus Stadium o nome, mas eu acho que é Allianz alguma coisa, né, cara? Allianz Stadium, se eu não me engano. Me corrijam aqui se eu estiver enganado. Também não estará aparecendo e figurando entre os estádios do FIFA 21, né, galera? Infelizmente, grande estádio que não estará entre os selecionáveis. Outra, já tomando um gancho, para falar sobre a Juventus, por mais um ano, galera, a Juventus também não estará no FIFA 21, sim, a Juventus não estará licenciada no game e irá prosseguir por mais um ano como Payamont Cálcio. Não sabemos com exatidão por quantos anos esse contrato de exclusividade com a Konami foi assinado, mas tudo indica que, além desse ano, a Juventus estará genérica no FIFA e estará também no próximo. Então, talvez no FIFA 22 também teremos a Payamont Cálcio prosseguindo como time italiano. Lembrando, estará com o seu escudo e logos genéricos e também seus uniformes e os jogadores estando completamente licenciados. Vale a pena a observação. Além da Juventus, outra equipe também que estará genérica no FIFA 21. Essa é inédita, sim, a Roma. Sim, galera, a Roma, a equipe da Roma, estará genérica no FIFA, estará de fora e estará, sim, só com apenas seus jogadores e uma equipe genérica. Não sabemos ainda como ela irá a XSAMAR, quais serão seus logotipos e uniformes, mas uma certeza temos, que serão, sim, totalmente genéricos. E também, galera, algo que é muito pedido por um público, mas um público bem pequeno, né, mano, que, infelizmente, também não terá no próximo FIFA, são, sim, quanto aos times femininos. Como vocês sabem, no FIFA 16, a grande novidade do jogo foi, sim, a inclusão das seleções femininas. Isso foi algo inovador porque, até então, nenhum game tinha feito isso. Logo após isso, o UFC e o NBA trouxeram esses times femininos aos seus games e muitas pessoas começaram a especular, já no FIFA 17, no FIFA 18, que talvez teríamos a inclusão também dos times femininos, das equipes femininas. A EA Sports até estava estudando essa possibilidade de incluir essas equipes e estavam se vivendo até com bons olhos, porém, estudos apontaram que muitas poucas pessoas estavam utilizando as seleções, né, galera? Muitas poucas pessoas, acho que 10% dos jogadores apenas jogavam com as seleções femininas. Então, acho que devido a essas estatísticas muito pouco positivas, a EA Sports voltou atrás e não incluiu os times femininos, né? Isso tinha um rumor muito forte lá. Hoje, muitas poucas pessoas falam sobre isso e é um recurso que ainda assim estará indisponível no próximo FIFA. Outra coisa também, galera, que já temos até disponível no site oficial da EA Sports, já tínhamos disponível também esse recurso há alguns anos atrás. Temos, inclusive, no UFC, que é outro game produzido pela empresa, é a tal da Game Face. Sim, Game Face, quem não sabe, é um recurso que disponibiliza com que vocês consigam escanear o seu rosto, sua foto, sua face e incluir no seu personagem, no seu avatar, tanto o jogador quanto o treinador. E tínhamos esse recurso, se não me engano, até o FIFA 16, né, mano? Acho que a partir do FIFA 17, quando a nova engine foi introduzida, esse recurso foi totalmente tirado, né, mano? Isso, infelizmente, aconteceu e não temos até então a Game Face retornando. No FIFA 19 e no FIFA 20 em específico, tivemos muitos humores falando que isso poderia retornar, mas infelizmente não aconteceu e muito pouco possível acontecerá no próximo ano. É um recurso que temos disponível no site da EA Sports. Vocês podem ir lá e capturar a sua Game Face, porém, só estará jogável, se não me engano, no UFC. E não sei se tem algum outro game da EA Sports que tenha esse recurso disponível, mas infelizmente, pelo próximo ano, o FIFA também não terá esse recurso e continuará não tendo para as próximas versões. E agora é algo que eu tenho certeza que muitas pessoas irão ficar decepcionadas, que surgiu como uma novidade impressionante para o FIFA 21. E muitas pessoas ficaram muito hypadas, que é, sim, a novidade de poder criar estádios, personalizar um estádio genérico para o Ultimate Team. Sim, isso é um recurso bem bacana e estará disponível para o próximo ano. Você que montar uma equipe no Ultimate Team, você terá a opção de juntar fundos e personalizar o seu estádio da forma como preferir. E no decorrer que o seu time for crescendo, nas divisões, vocês terão, sim, mais recursos para personalizar ele ainda mais. Aumentar a capacidade, mudar o visual que fica ao redor do estádio. Muitas pessoas estavam com a esperança de termos esse recurso também no modo carreira. Sim, muitas pessoas estão com a esperança de termos esse recurso no modo carreira, mas, infelizmente, eu tive acesso às informações que isso não acontecerá, né, galera? Infelizmente, não teremos o criador de estádios do FIFA no modo carreira. Então, aparentemente, será um modo exclusivamente para o Ultimate Team. Vocês terão que continuar jogando no modo carreira com os mesmos estádios licenciados. Então, infelizmente, isso é uma péssima notícia para você que gosta de jogar no modo carreira e queria, assim, personalizar o estádio da sua equipe. Vai ser bem legal, né, galera? Vocês juntarem dinheiro não só apenas para contratar os jogadores, mas também para aumentar a capacidade do estádio e poder personalizá-lo como um todo. E, além disso, também, uma informação que vem surgindo desde o FIFA 15, que no FIFA 15 surgiu como uma informação confirmada, que vimos que era fake news, né, galera? E fake news, curiosamente, publicada pela própria EA Sports, que é, assim, o tal do clima dinâmico. Quem não se recorda, no lançamento do FIFA 15, eles lançaram uma gameplay acelerada, onde mostrava, assim, um clima dinâmico em ação, onde começava a partida, vamos supor, no pôr do sol e começava a anoitecer com o decorrer da partida ou começava, assim, um tempo pouco nublado e começava a chover com o decorrer da partida em tempo real. E vimos, sim, essa gameplay e muitas pessoas desvendaram, viram como se tratavam de partidas diferentes e, por incrível que pareça, essa fake news se confirmou quando o jogo foi lançado. Não tivemos o clima dinâmico no FIFA 15 e, até hoje, ele não está presente no FIFA, né, galera? No FIFA 20 não temos. Temos esse recurso, tipo, já no PES 2020, muito mequetrefe, muito mal feito, mas temos lá. E no FIFA não temos esse recurso há um tempão. Vocês podem começar a partida no sol rachando, que ela vai terminar no mesmo tempo dinâmico. Então, isso é algo bem chatinho, que, pelo jeito, infelizmente, prosseguirá para o próximo ano, né, cara? Infelizmente, as uma hora e meia, que demora uma partida de futebol, não terá impacto no clima do FIFA, né, galera? A partida não irá anoitecer, não irá começar a chover com o decorrer da partida. Então, isso, infelizmente, eu acho que é, sim, um recurso que eles levarão apenas para a próxima geração de consoles e não para o PlayStation 4 e o Xbox One. E, por último, é uma pergunta que eu recebo sempre, cara. É a pergunta que eu mais recebo sobre o FIFA, porque realmente não faz sentido não termos esse recurso disponível, tanto no modo carreira como nos modos offline, que se trata, sim, principalmente, do Mundial de Clubes. Sim, o Mundial de Clubes, curiosamente, nunca apareceu no FIFA, está presente no PES, mas não está presente no FIFA. E, por incrível que pareça, é sim um torneio da FIFA, né, cara? Tem o licenciamento da FIFA, tem o direito de utilizar o nome, a parceria com a própria entidade, mas não traz o torneio Mundial de Clubes. Como eu falei para vocês, quem acompanhou o vídeo de ontem está ligado. Mano, vocês jogarem a Champions League ou a Libertadores e ser campeão de ambos os torneios e não jogar, o Mundial de Clubes é algo meio broxante, meio desanimador, porque não dá aquele realismo, né, cara? Vocês ganham a Champions League e fica por isso mesmo. Então, seria bem legal que eles incluíssem o Mundial de Clubes no próximo ano. Mas, pelo que eu vi, pessoal, isso não irá acontecer aí, a Esportes não introduziu esse campeonato no game por mais um ano. Eu não consigo falar com exatidão o porquê que isso acontece, o porquê que eles não incluem o clima dinâmico. Eu acho que é algo realmente que eu não consigo entender, né, cara? É algo que não tem explicação. Então, esperamos sim que a Esportes dê atenção, porque é o que faz muita falta no seu modo carreira não ter o tal do Mundial de Clubes. Lá na Europa, a galera caga para esse torneio, mas nós aqui no Brasil gostamos de jogar, né, mano? Se tivesse no game, iria ser muito legal. Por muitas vezes, eu prefiro até fazer o modo carreira no PES por ter esse torneio disponível do que no FIFA, porque eu sempre ganho uma Champions League ou até uma Libertadores não ter o Mundial de Clubes é algo que realmente é muito desanimador. E aí, o que você achou da nossa lista? Você curtiu a nossa lista? Você aprova? Desaprova? Se você achar outra coisa que não estará presente no FIFA 21, deixa aqui nos comentários que quem sabe eu faria uma parte 2 em breve. Lembrando, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like antes de sair do vídeo. Antes, um aviso, né, cara? Eu não tô fazendo esse vídeo com a intenção de denegrir a EA Sports, atacar a EA Sports. Não, galera, eu não sou fanboy do PES nem nada. Eu só fiz esse vídeo no ano passado, vocês curtiram bastante. Eu achei legal fazer uma versão atualizada e também farei uma versão pro PES também em breve. Então, aqui no canal também irá sair o que ficará de fora do Pro Evolution Soccer. Então, fiquem de olho que teremos tanto informações para o PES como para o FIFA como sempre costuma acontecer. Então, se você não é inscrito aqui, você tá perdendo muita coisa, mano. Então, se inscreve aqui abaixo. Ficando por aqui, galera, até a próxima e falou! Tchau!